Fazer a bola mais longa e o Cabriuva esperto. Aí a sobra de longe! Gol! Laço! Pirulito, camisa 4! E tem dancinha! Pirulito que bate, bate! Pirulito que já bateu! Gol do Jaraguá! Agora a soeva 0! Jaraguá 1! Um tiro do Pirulito! Paulinho! É o que a gente falou antes, essa bola em vez de ficar, ela ficou curta, né? Aí o Pirulito antecipa. E um chute muito de longe, né? E bem colocado. Apesar de bico, né? Cruzado. Monstro pra soeva, hein? Como reage a equipe. Comandada pelo Guilherme no Werf. Aí o contra-ataque do Jaraguá pela direita. Lindo drible, o chute! Gol! Do Jaraguá! De novo o Pirulito! Outro golaço! Pirulito que bate, bate, bate duas vezes! Pirulito, camisa 4! Agora a soeva 0! Jaraguá 2! O Pirulito tá demais! Paulinho! O golaço do Jaraguá que saiu a passe lá de trás, né? Poucas vezes a gente tem visto isso aí. Um jogador aparecer por trás da primeira linha, como apareceu ali o jogador de Jaraguá. Recebendo a bola, virou de frente. A defesa não pode deixar aquele cara sozinho nunca. 9 horas da noite é na sequência praticamente, né? Acabando o nosso jogo aqui. Dá pra você comer um negocinho, jantar. Bater um rango. E aí o chute! Gol! Do Jaraguá! 8,6! Bota lá dentro e vem pra câmera, 8,6! Vem pra câmera, 8,6! Que que é isso, rapaz? Agora a soeva 0! Jaraguá 3! 8,6! Bota lá dentro o reveja! Vacilou o Valdim e ganhou o gol de graça! 8,6, Paulinho! Amigas do Jaraguá futsal, bora, bora time! Pessoal de Jaraguá comemorando. Beijo pras amigas do Jaraguá. Sai da rua e o chute! Gol! Da soeva! Valdim, camisa número 13! Aproveitando o vacilo do Jaraguá na saída, o Valdim deu um biquinho de perna esquerda, tirando do goleiro o João Neto! Agora a soeva 1! 3 para o Jaraguá! Valdim ganhou um presente do Jé, Paulinho! Pra equipe do Asoeva aí. Valdim cobrou por cima, vindo, desvio! Gol! Gol! Da soeva! Boni, camisa número 2! Na jogada de escanteio do Valdim para o Vini Escola. Ela bate por último no Boni! Reveja! A pancada no Vini, meio que sem querer, querendo o Boni, bota lá dentro! Agora a soeva 2! Jaraguá 3! Final de jogo promete, Paulinho! É, teve um erro. Tem tiro livre direto de novo a soeva! No gol tá o Jean Reis! Aí a cobrança, perna direita! Gol da soeva! Rafinha, camisa número 12! Ele foi devagarzinho pra bola, acelerou! Ela ainda tocou no Jean Reis! Pra empatar o jogo, agora a soeva 3! Jaraguá também 3! Rafinha, Paulinho japonês! Bem o Rafinha, bateu naquele vão, né? Que fica ali entre o braço e a perna, né? O goleiro abaixa e fica aquele vão entre o braço e a perna. E pode ser o gol da virada na soeva! Tá no gol Jean Reis! Autorizar a cobrança batida! Gol! Gol da soeva! O gol da virada de novo, Rafinha! Rafinha enche uma bomba! Vira, vira, virou a soeva! Batendo no ângulo, sem chances para o Jean Reis! Agora a soeva 4! 3 para o Jaraguá! E teve dancinha na comemoração, Paulinho!